Continuamos a cavalgada sem mais nenhum contratempo, porém a noite caiu e tivemos que armar acampamento no centro da floresta. Dálibor e os outros faziam a vigia e a noite foi pacífica. Assim que o dia nasceu, retornamos nosso percurso, saindo da floresta e pegando a trilha que nos levaria para a Baía de Galigar. Nós precisaríamos encontrar um navio e um capitão que fosse disposto a nos levar pelo arquipélago de Galateia, o temido lar das sereias. O sol estava no meio do céu quando finalmente chegamos à Baía. Suas águas límpidas contrastavam com o ambiente inóspito daquele lugar. A Baía de Galigar era considerada um porto neutro, tendo suas próprias regras. No porto havia todos os tipos de barcos e bandeiras de todo o reino de Dracônia. Nós pudemos ver os temidos navios de guerra da Ilha da Tormenta, que lutava ao lado do sul em uma guerra interminável entre os reinos. Alguns navios piratas com a bandeira meio mastro davam sinal que não estavam em batalha. Vamos comer alguma coisa, depois procuraremos um barco, disse Eric, tendo consentimento de todos. Por onde cavalgávamos no porto, chamávamos a atenção. Olhos sinistros nos observavam. Esse lugar me dá arrepios, comentei com São Wormwood. Em mim também, minha jovem. Vamos arrumar um barco e sair logo daqui. Concordo com vocês, completou Dalibor. Cavalgamos até a taberna Olho do Furacão e entramos em seu recinto. Lá encontramos uma mesa vazia, próxima à porta, então todos nos acomodamos. Vocês vão beber ou comer? Nos questionou o taberneiro. Os dois, o que você tem? Questionou Eric. Para beber temos vinhos e cerveja, e para comer, hoje temos guisado de carneiro. Então traga esse guisado, e também um pouco de cada bebida que você tem. Cerca de trinta minutos depois, o taberneiro nos trouxe um imenso guisado e bebida à vontade. Os homens de Eric, juntamente com São Wormwood, bebiam e comiam. Porém, Dalibor não provou a bebida. Em um canto da bodega, um grupo de homens nos observava e comentavam alguma coisa entre si. Pela distância que estavam, não era possível saber o que era. Eles estão falando de você, me disse Dalibor. De mim? Por que você acha isso? Questionei. Você é uma mulher linda, Trinity. E eles provavelmente são mercadores de escravos. Aquelas palavras fizeram meu coração gelar. Eu já havia ouvido histórias daqueles mercadores, e não eram nada agradáveis. Não se preocupe, ninguém tocará em você, eu prometo. Completou Dalibor, mordendo um pedaço do carneiro. O taberneiro trouxe mais bebidas, pois já estavam acabando. Eric aproveitou a oportunidade e lhe perguntou onde poderia encontrar um navio. Qual tipo de embarcação vocês desejam? Alguma coisa que consiga atravessar o arquipélago de Galatéia? Ao ouvir a resposta, o taberneiro soltou uma gargalhada estridente. Você deve estar louco. Nenhum capitão com juízo no lugar vai querer encarar as sereias. É uma viagem sem volta, disse o homem deixando as bebidas e retirando-se. Nós nos entreolhávamos, pensando em como iríamos fazer. Precisávamos atravessar aquele arquipélago para chegar nas terras do castelo de Cristina. De repente, um homem de meia idade se levantou de uma mesa e veio até onde estávamos. Desculpem, mas não pude deixar de ouvir a conversa que tiveram com o taberneiro. Você possui um navio por acaso? Questionou-lhe Eric. Não, mas eu conheço alguém que possui e já atravessou o arquipélago. Ele voltou para contar o que encontrou do outro lado. E onde é que podemos encontrá-lo? No final do cais, vocês vão ver uma fragata negra. A rompedora de tormentas. Procurem pelo capitão Ballantines. Talvez ele leve vocês até onde desejam. Muito obrigado, nós faremos isto. Não me agradeço por enviá-los à morte. Completou o homem, se retirando também. Minutos depois, pagamos o taberneiro e fomos na direção onde estranho havíamos indicado. Já andávamos há cerca de dez minutos puxando os cavalos pelas rédeas. Não olhem para trás, mas estamos sendo seguidos. Disse Dálibor a Sam e a mim. São aqueles homens que me observavam, Dálibor. Perguntei preocupada. Sim, acho que eles querem sua companhia. Respondeu Sam ironicamente. Não tem graça, Sam Warnwood. Acho que logo, logo eles nos darão as boas-vindas à Bahia. Disse Dálibor com a mão em sua espada. Éric, que ia um pouco à frente com os outros, diminuiu sua passada e nós os alcançamos. Você já percebeu que não estamos sozinhos? Questionou ele a Dálibor, que o respondeu com um aceno de cabeça. Vamos dar-lhe as boas-vindas? Perguntou o homem. Pode fazer as honras, Éric. Respondeu Dálibor sorrindo. Sabemos que estão aí. Não sejam tímidos. Se aproximem, gritava o tenente. Em instantes, cerca de dez homens saíram das vielas onde se escondiam. E com espadas em punho, vieram ao nosso encontro. Vamos levar a jovem. Calis nos pagará um bom preço por ela. Falou um deles que deveria ser o líder do bando. O que vocês vão levar hoje é o gosto da minha lâmina. Disse Dálibor partindo para cima dos homens. Soldados, fiquem com o Trinity. Gritou Éric, seguindo Dálibor. Em minutos, uma batalha acontecia. Dálibor e Éric lutavam lado a lado contra os mercadores de escravas. Suas espadas cruzavam o ar, se chocando uma contra as outras. Mesmo estando em menor número, aqueles homens não eram páreo para os dois. Dálibor desferia golpes certeiros contra seus algozes, ceifando a vida de um por um. Éric, por sua vez, não ficava atrás. Dos homens que ele atacava, aqueles a qual ele não tirava a vida, ficavam sem alguma parte do corpo. Vamos, batam em retirada, gritou o homem que parecia ser o líder dos outros. E daqueles dez que tentaram nos atacar, apenas ele e mais dois conseguiram fugir. Acho que não querem nossa amizade, Dálibor. É uma pena, Éric. Eu queria mesmo conhecer aquele verme de perto. Nos aproximamos de onde eles estavam e vimos que havia partes de homens por todo o lado. O que faremos com esses cadáveres? Questionou Sam. Jogue-os no mar. Deixe que sirva para alguma coisa. Respondeu Éric, enquanto ele e Dálibor se lavavam à beira do cais. Fizemos como ele havia dito e jogamos os restos daqueles seres no mar. Depois continuamos nosso caminho. A baía de Galigar era imensa e já caminhávamos há mais de uma hora. Após o incidente, então, localizamos um navio negro em uma ponta distante do cais. Deve ser aquele, disse Sam apontando. Andamos mais alguns metros e chegamos próximo ao navio. Apesar de não ser grande, ele era imponente. Havia um imenso mastro central e, na lateral, cinco escotilhas para canhões de cada lado. Na parte traseira, havia uma cabine. E no leme de controle na proa, tinha a imagem de uma sereia segurando um tridente. — Tem alguém aí? — Gritou Éric. — O que é que vocês querem? — Respondeu uma voz de seu interior. Logo, uma jovem mulher, na casa dos trinta anos, apareceu no converse. — Quem são vocês e o que fazem aqui? — Perguntou ela, se apoiando na lateral do navio e nos observando. — Somos viajantes e estamos procurando o Capitão Ballantines — respondeu Sam Warnold. — O que vocês querem com ele? — Soubemos que ele foi o único que atravessou o arquipélago de Galatéia e voltou para contar a história. — Gostaríamos de pedir que ele nos leve através dele — respondeu Éric. — O que vocês vão fazer naquele lugar? — Continuou questionando a mulher. — Há um castelo em um ponto remoto daquele arquipélago. — Nós precisamos chegar até ele. — O castelo de cristal? — O que vocês têm para fazer naquele lugar? Lá só existe morte e maldade. — Eu vou cortar a cabeça do seu principal morador — disse Dálibor apertando sua espada, se referindo a Cális. A mulher que nos observava ficou em silêncio por alguns minutos e depois se afastou da beira do barco. Em seguida, desceu a corda pela lateral do navio. Um homem desceu por ela e veio até nós. Era o mesmo que havia nos falado do capitão na taberna. — Deixe os cavalos comigo e subam. O capitão quer falar com vocês — disse ele, pegando as rédeas de nossas mãos. Pegamos nossas coisas e subimos pela escada. Dentro do navio, a mulher já nos esperava. Ela vestia uma calça e sapatos com fivela. Na cintura, ostentava uma espada e uma adaga. Porém, o que mais chamava atenção eram seus longos cabelos vermelhos e olhos azuis. — Então você quer cortar a cabeça de Cális? — questionou ela, olhando para Dálibor. — Eu só preciso chegar próximo o suficiente — respondeu ele. — Muito bem — disse ela, sorrindo. — O capitão irá nos levar através do arquipélago? Eu questionei. — Irá sim — disse a mulher. — A propósito, não é o capitão, mas a capitã. — Meu nome é Melissa Balantais e eu serei a guia de vocês nessa incursão. Partiremos na alvorada — disse ela se virando e saindo. — A propósito, não é o capitão, mas a capitão, mas a capitão.